Finalmente o Ramon Dino, meu irmãozão, nosso querido Ramon, que a gente torce tanto e queria muito ver, olha isso, vou até pausar aqui, ave maria, atualizou e revelou o físico, finalmente, e tem alguns pontos para comentar aqui, como eu coloquei na descrição aí, é impecável, muito bom, trouxe evolução e eu vou bater alguns pontos com vocês e eu quero que vocês ouçam minhas opiniões e também coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, de algumas coisas que eu vou falando, é sempre bom ter essa troca de ideia e opiniões, é isso, sempre com respeito, ainda mais quando é o Ramonzinho, é alguém que a gente gosta, mas quando não é, é um atleta que vocês não gostam muito, não sei o que, sempre com respeito, comenta e tal, eu estou aqui para ler e a gente trocar essa ideia mesmo, cada um vai ter uma visão e quem sabe a minha vai bater com a de muitos, né, então esse é o objetivo, então, ó, antes de começar, ah moleque, olha lá, bonitão, BLK Performance, o melhor suplemento do mercado, meu cupom RENAN dá 20% de desconto, ó, que top, aqui, aqui uns bannerzão, cabuloso, eu e a Evinha, todas as explicações dos produtos, aqui, ó, você desce, já tem, por exemplo, pré-treino, aqui, ó, Black Bull Extreme, é sensacional, ele vem 390 gramas e você usa um scoop, né, a dose, são dois medidores que é uma porção de 13 gramas, ou seja, vou fazer um cálculo rápido para vocês, 390 gramas dividido por 13, dá 30 treinos, então, por exemplo, eu que treino 5, 6 vezes por semana, dá mais de um mês, só que eu, eu já estou acostumado a tomar bons pré-treinos, eu tomo um medidor só, só quando eu estou muito cansado, ou eu sei que, tipo, o treino não vai render, eu preciso realmente de um gás a mais, que eu tomo a dose cheia, que são dois medidores, então, tomando um medidor, já dá um gás nervoso e dura mais de dois meses, então, vale muito a pena, ó, aqui, tem todas as explicações, tudo certinho, então, corre lá, que tem, por categoria, por objetivos, lançamentos, os mais vendidos, tudo separadinho, bem explicado para vocês, ômega 3, ó, Black Ice, que é o Reaper, para dar uma secada, glutamina pura, fechou? E aí, já dá aquela moral, né, já corre lá no site, vai lá conhecer, às vezes, pô, Renan, eu já acabei de comprar o suplemento, eu estou sem dinheiro, vai lá, segue a página, acompanha o trabalho e depois experimenta que vocês vão gostar, e 20% de desconto é muito bom, então, vamos lá, agora, à noite, o Ramon atualizou o físico, eu só cheguei agora tardão, hoje, eu já gravei dois vídeos, o físico do Earth e o atualização do Horse, para dar minha opinião sobre as colocações e tudo mais, então, corre lá para ver minha opinião, será que o Horse pode ser campeão? Eu deixei minha opinião sincera lá, e eu vou soltar esse vídeo, como está bem tarde, eu vou programar ele para sexta, 11 da manhã, então, você deve estar assistindo aí já, é sexta-feira cedo, ou de tarde, ou passou um dia já, mas é isso, e aí, vamos lá, ó. E um detalhe muito importante, o Ramon subiu com 101 quilos nas últimas competições, e agora ele pode pesar, e bateu, né, chegou na trave, 103 quilos, ou seja, 2 quilos a mais de músculo no palco, já é muito bom, só que claramente a gente consegue ver que o Ramon está depletado ainda, está flat, e uma coisa que é mágica nele, é que quanto mais ele come, e mais ele consegue recuperar e descansar e jogar para o músculo, vai que vai, entendeu? E ele fica gigante, então, vocês vão ver, o físico de hoje, legal, né, todo mundo está gostando, surpreendente, amanhã ele vai acordar de outra maneira, vai ser cabuloso, tenho certeza absoluta, anota o que eu estou falando, vocês vão perceber que esse físico está flat, e que ele vai realmente ficar cheio, e uma coisa impressionante, olha que linha bonita, na transição, ó, olha isso, para chegar nisso aqui, atletas fazem preparações de, no mínimo, vamos dizer no mínimo do mínimo, 8 semanas, A maioria dos atletas se preparam em 10, 12, 16 semanas, até mais, tá? O Ramon se preparou em 6 semanas, é isso mesmo que eu estou falando, 6 semanas, vocês têm ideia do que é isso? Para chegar nisso, olha isso aqui, velho, é muito bizarro, é muito bizarro, bora, bora, pera dorsal, pulei, né, aí, aí que ele está fazendo o corte de volta, ó, tríceps, nossa, as transições, tudo, olha lá o pezinho que eu falei, ele sempre faz, a perna fibrando, olha a profundidade de corte que tem aqui, ó, na perna dele, tá maluco, isso que tem uma luz ruim aqui, batendo aqui, mas dá para ter já uma noção, e é muito difícil, é muita maturação, é muito tempo de treino, é muita genética, no caso também do Ramon, para chegar nessa profundidade de corte, e o peito, muito cheio, eu vou fazer um comentário do peito, nossa, olha essa pose, velho, na moral, comenta aí, para mim, uma das melhores poses do Ramon, esse duplo de frente, é muito bom, um primeiro detalhe, eu falei que ia comentar, acho que 2 ou 3 pontos, o primeiro deles, o antebrás do Ramon é absurdamente grande, né, ó, só que olha como dessa vez, está ficando proporcional, olha o tamanho do braço, está acompanhando, ó, está bonito de ver, até isso está ficando mais simétrico, até porque é muito grande, o antebrás dele é bizarro, né, mas está realmente vindo uma proporção melhor, o conjunto, ó, cintura amarradíssima, pernas grandes, secas, panturrilha absurda, muito lindo, Ramonzinho, parabéns, meu irmão, aí vem a pedrada, ó, segundo ponto que eu queria falar, está nessa pose, nossa, nossa, na moral, aí eu parei, comenta aí, que eu quero saber, qual é a melhor pose para você, aquela que eu falei, duplo de frente ou peitoral de lado, olha que pose maravilhosa que está nessa, e o segundo ponto é o que eu queria falar, eu nunca vi o peito do Ramon tão cheio, ó, daqui de cima, que é muito difícil, de sair tão cheio e tão fibrado, a profundidade de corte, como eu falei, olha isso aqui, velho, ombro gigante, fibrado, braço, bíceps e tríceps acompanhando, o antebrás nem se fala, e ó, o glúteo dele fibra, aqui ele está ainda encaixando a pose, mas vai cortar aqui, ó, e olha o tamanho da barriga que faz o posterior, meu Deus, que pose linda, velho, na moral, não tem como alguém levar nessa pose, não tem como alguém levar nenhuma, na real, dá, velho, é o que eu falei no vídeo do Urs, ele está muito bem, parabéns, muito seco, denso, a perna fatiada, só que ele vai ficar parecendo uma criancinha ao lado do Ramon, anota o que eu estou falando, nossa, olha isso, até o Chris está em choque, falou, perfeito, perfeito, uma coisa que me surpreende nessa pose, a evolução, cada vez mais, o Ramon está ganhando essa expansão, cada vez mais a gente percebe que ele está batendo nos treinos posterior, olha como vem o posterior, de ombro, trapézio maravilhoso, encaixado, né, aqui, árvore de Natal, isso é genética dele, né, seco, 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 só que o que me chama muita atenção, olha esse tríceps, fibrando aqui, velho, olha a separação do ombro, vem aqui, desenho do mouse, ó, 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 meu Deus do céu, está muito bonito, perfeito, 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 Mano, olhando essa perna, olhando, comparando com o vídeo que eu fiz, o Urs, coitado dele, velho, mas não tem como, é aquilo, o Ramon só perde esse campeonato, anota aí, o Ramon só perde esse campeonato, se ele errar o endereço, se ele não subir, não dá, velho, não dá, olha isso, toma, olha, então, vou falar, vou traduzir o que ele fala, para quem não sabe inglês, tá, ó, achou, tome, segura, 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 vácuo, então depois vácuo, normalmente as pessoas entram na pose com vácuo, depois, esse é o terceiro ponto que eu queria mostrar, o Ramon nas primeiras competições, principalmente no primeiro olímpia dele, ele tremia nas poses, ele fazia pose e cansava, então você vê ele, ele puxava o vácuo e soltava, agora, olha o controle abdominal e diafragmático que ele está, não é fácil, tenta fazer aí, você, travar o abdômen, segurar, 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 depois puxar o vácuo, e depois voltar, entendeu, lógico, ele está cansado, ele está ainda flatzinho, mas ele está, está com controle melhor, é visível, as poses não tremem, ó, olha isso, olha isso, olha ele sentadíssimo, está com o melhor condição, essa é a melhor condição que você já viu ele, ou, é, é, melhor condição que você já viu ele, ele é, melhor, as melhores condições, Como... Esculptura Esculptura, mas você sabe quando você faz esculptura? Sim Ah, eu sei o que você quer dizer Mesmo os esculpturas E eles pulidam no final Eles pulidam no final Animal, né Vitch? O concreto Eu amo isso Literalmente Você adora a família do Ramon Eu amo todos eles O ab shot é maravilhoso O ab shot é maravilhoso Esses vídeos, essa edição, esse acompanhamento Olha isso Nossa Senhora Ramon Vamos ver Ramon, vamos ver Vamos ver So many lines So many lines Oh my god Eu acho que esse vídeo foi gravado bem cedo A luz está muito clara Luz do dia Então, tomara Porque a partir da... ele provavelmente Vou chutar aqui, tá? Não sei se isso fala no vídeo Eu não assisti ele inteiro Para ouvir Mas o que eu percebo Que... Ele foi, pesou Comeu Voltou E fez esse vídeo E aí ele ficou descansando E comendo, descansando e comendo Até o meeting O meeting foi de noite E... É a impressão que eu tenho, tá? Não sei se é isso mesmo Mas parece É o que eu falo Eu falei isso no vídeo do Horst também Quem ama o esporte? Quem acompanha todos os passos As eras Desde... Na época dos primeiros Mister Olimpia Sabe o quanto é difícil Achar alguém Olha Essa... Nasceu pra isso, velho Nasceu pra isso Isso é uma benção divina, velho Que é... Assustadora E... Graças a Deus Veio pro nosso amigo Ramonzinho Nosso... Brasileiro, né? Olha isso E muito trabalho Lógico, né gente? Não adianta ser Ah, eu tenho o melhor genético É aquilo Trabalho duro Versus genético Quando você tem genética E trabalha duro Você é o melhor do mundo Que é o que o Ramon Vai chegar aqui pro Arnold E vai buscar pro Olimpia Tá Eu quero muito que o... Seban não se aposente Eu quero que ele... Batalhe com o Ramon Mais um ano Muita gente tá torcendo pro Seban aposentar Eu não Tô torcendo pra ele manter Pra ele vir Bater de frente de novo Com o Ramon Que esse ano foi assustador já Mas... Esse ano não Último ano E agora esse ano vai ser... Diferenciado Tenho certeza absoluta Então é isso aí Ele fala mais Eu queria dar uns toques Eu queria dar uns toques Deixa eu ver se fala Um pouco mais alto Tem um pouco mais Deve ter... Deve ter... Deve ter... Deve ter... Deve ter... Deve ter... Ele falou assim que ele não quer que você coma muito agora, só porque ele quer deixar... A gente só tem 90 minutos, então come dois pedaços de pão. E o Chris meteu no margem pra ele fazer com você. Oitado, pra quem não sabe, a mãe do Chris faleceu. Ele vai ter que ir embora lá. Ah, ele falou agora que eles vão pesar. Aí a gente já volta pra cá e você já come. Então a gente vai sair daqui umas 9h30 pra gente poder pesar em primeiro lugar e a gente já volta pra cá e você já come. Mano, é o que eu falei, velho. Pior do que eu falei, né? Eu chutei que era depois. Foi antes. Então ele acordou, provavelmente ele tá em jejum ou fez uma refeição. Então ele tá com 102.6kg mostrando aqui pra vocês. Isso foi cedinho. Depois ele pesou, aí ele começou a carbar. Ele já é outro Ramon, eu tenho certeza. É outro Ramon. É outro Ramon. É outro Ramon. É outro Ramon. Eu tenho que ensinar. E aí o que que você veja? Hold on, hold on, hold on. Eu tenho que inteirar algo, eu tenho que... Ok. Ele foi atencioso, né? Ok. Muito bom, gente. 1.6. Então é isso Não dá, não dá Diferenciado Meu Deus Comentem então o que vocês acharam Hoje é o grande dia As prévias Acho que no horário do Brasil Começam às 14 horas Então vai ter muita coisa legal Eu tô ansioso e tenho certeza Que vocês também E de noite tem as finais E aí já tem as prévias da Open Então eu vou compartilhando stories Pra vocês e vou trazendo Tudo que eu puder aqui pra vocês no canal Fechou? Tamo junto demais, deixa aquele like monstro Se inscreve no canal E até a próxima E aí? Tamo junto